Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Recadinho bem curto, um videozinho aí que eu vou soltar aqui sobre o Microsoft Rewards. Se você ainda não sabe como ganhar pontos jogando jogos do Game Pass, acumulando pontos e trocando eles por gift cards diretamente no Xbox One para você comprar mais jogos, DLCs ou itens dentro dos jogos, eu vou mostrar para você de maneira bem fácil como você pode conseguir isso. Segue o canal nas redes sociais, coloca minha gamertag aí no seu Xbox One e vamos nessa! Lembrando também que todas as suas citações do Game Pass para você ganhar os seus pontos mais rapidamente, você pode ver na tela do seu perfil. Clicando em seu perfil, jogos, você desce a lista e tem todos os desafios, tanto diários como semanais e também como mensais. Tudo com jogos do Game Pass, você não precisa comprar jogos à parte para fazer os desafios. O jogo está no Game Pass, você baixa ele e faz o desafio correspondente. Tranquilo? É nóis! Tamo junto galera, valeu! Tchau! 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 Tchau!